Morador de um apartamento de luxo foi preso, acusado de ser integrante de uma das maiores quadrilhas de milicianos do Rio. Na casa dele, a polícia encontrou quase 170 mil reais em dinheiro vivo, além de joias, relógios caros e dois carros. Veja. Dois carros de luxo saem de um edifício de alto padrão. Os veículos pertenciam a um miliciano procurado pela polícia. Os vídeos foram gravados por policiais da Draco, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, logo após a prisão de Kleber de Oliveira Silva, o Klebinho. Kleber vivia num apartamento no 28º andar deste prédio, que fica bem de frente à praia, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Um dos endereços mais bem conceituados da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel é de quatro quartos e com cerca de 150 metros quadrados, custa em média 2 milhões e meio de reais. No entanto, para a polícia, Kleber disse que morava de aluguel e que pagava 5.700 por mês, mais o condomínio, de aproximadamente 2 mil reais. Mas não era apenas com a moradia que Kleber gostava de ostentar o alto custo de vida. Ele fazia questão de gastar o dinheiro com viagens, carros e, principalmente, joias e acessórios. Dentro do apartamento, os policiais aprenderam relógios, pulseiras e várias correntes de ouro, algumas com as iniciais do miliciano. Além das joias, os investigadores encontraram 168 mil reais em espécie. O dinheiro estava escondido dentro do porta-malas de um dos carros. Ele não conseguiu comprovar de onde foi obtido esse valor, razão pela qual eu determinei a apreensão de todo o material. Chamou atenção a apreensão desse material, de modo que vai ensejar, a partir de agora, uma investigação específica em lavagem de dinheiro. Uma vez que, a partir da sua prisão, surgiram várias informações de que ele promove lavagem de dinheiro para essa quadrilha. Os veículos apreendidos não são produto de furto nem de roubo. Um deles é blindado e custa, em média, 140 mil reais. O outro, modelo mais esportivo, é um pouco mais caro e custa quase 200 mil. Kleber é suspeito de integrar uma das maiores milícias do estado, que atua em parte de Santa Cruz, também na zona oeste da cidade. Ele vinha sendo investigado desde 2011 e era procurado desde fevereiro deste ano. Ao ser preso, ele disse que era inocente. Ele disse que está sendo injustiçado, ele disse que ele é empresário, entretanto, não comprovou esse vínculo com empresas. Mas, para a polícia, não restam dúvidas. Nesta foto, ele aparece ao lado de sete homens. Cinco são suspeitos de pertencerem à mesma milícia e já estão atrás das grades. Os outros dois são procurados pelo mesmo crime. Ele não funciona como braço armado do grupo, ele funciona como braço financeiro. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso objetivo agora, poder comprovar, a partir de uma análise financeira, a participação dele como agente financeiro do grupo. Por enquanto, Kleber deve responder apenas por associação criminosa. A pena para este crime é de três a oito anos de prisão. Então, vamos lá.